Muitas pessoas acordaram cedo nesta segunda-feira para aproveitarem e quitarem o seu IPTU com desconto. É que este ano, a Prefeitura de Paranavaí estipulou o prazo de até 12 de abril para que os munícipes possam quitar os débitos com até 10% de desconto. Uma outra dica é que a taxa de coleta de lixo também pode ser paga na mesma data com até 3% de desconto. Uma oportunidade a mais para a economia do munícipe no começo do mês. Sim, é bom, né? Esse desconto que a Prefeitura está dando, para a gente é melhor. A gente que deu o dinheirinho guardado, compensa a gente pagar o imposto e já fica livre, né? O desconto de 10%, para quem tem um imposto meio alto, é bom. Para dar uma economizadinha? Com certeza, dá para fazer alguma coisinha, comprar alguma coisinha a mais, né? O dinheiro que ia pagar o IPTU sobra, dá para pagar outras coisas? Com certeza, dá até para guardar um pouquinho mais na poupança, né? Segundo a Prefeitura, além do desconto, o contribuinte também pode optar pelo pagamento do IPTU parcelado em até 8 vezes. Mas deve ficar atento aos prazos e também a data limite para o pagamento da última parcela, que é até o dia 11 de novembro. Nesse caso, o imposto não tem desconto e as parcelas precisam ter o valor mínimo de R$ 50,00. O vencimento do IPTU com desconto de 10% é dia 12 de abril agora. Então ele pode vir até a Prefeitura, retirar o carnê, esperar o correio entregar na casa dele ou entrar na internet e imprimir a segunda via do boleto. Além desse prazo, existem outros prazos também para que o munícipe possa pagar com descontinho? Como é que funciona? Não, o prazo para desconto termina dia 12 de abril. Acabou o dia 12, não pagou com desconto, aí o vencimento vai para 10 de maio sem desconto. Quem tem direito a esse desconto, Fernando? Todas as pessoas que queiram pagar o IPTU antecipadamente. Ele é independente. Então, qualquer um, tenha terreno, casa, qualquer imóvel em Paranavaí, tem direito a esse desconto. Importante que o munícipe, então, se atente a esses prazos para não perder, né? Perfeito, 10% faz diferença.